Vai ser um incêndio muito mais giro, estamos num incêndio fechado e concentrado. Exatamente, é capaz de ter uma chama bastante bonita. Bom, como é dia 13 de maio, nós temos um tema musical apropriado à data, que vai ser interpretado pelos Buracas São Sistema. Amém. Amém. Maria. Amém. 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 Maria. Não dizem quem dança não reza, xe não me expressa, xe tem certeza. Não dizem Buraca não presta, xe eu e me deixa, vou fazer fecha. Maio de treza, data celebre, futuro me chamou pipovente, saio de leve, tiro de brecha, gato da grave, ninguém se mexe. Um dia até fui batizado, hoje pro futuro sou doutorado, Magalas, eu ponho de lado, tudo que faço parece um pecado. A gente vai chorir, me não a Maria, busco é torento, vou pão na pia. Abra um caminho, faxunaria, vamos celebrar o grande dia. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Fogo. 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 Corro, Corro! Buracas com o sistema. Buracas com o sistema. Buracas com o sistema. Com um tema inédito, alusivo ao 13 de maio. Muito obrigado e mais uma salva de calma. Muito obrigado.